Qualquer curiosidade dessas viagens todas que fez com o Grêmio? Na reunião, ia sair tabela, tudo essas coisas, entende? E o presidente era o João Mendonça Vargão. Era deputado até. Ele falou assim ó, vou fazer uma brincadeira hoje. O tapete da sala onde nós estávamos reunião, era assim ó. Não foi nada, foi nada. Você põe um pé assim, afundava. Aí ele falou assim, eu vou jogar essa moeda pro ar, se cair coroa, o Corinthians é campeão. Se cair cara é o Palmeiras, se cair de pé o São Paulo, a moeda cair de pé e o São Paulo foi campeão. Eu tenho revista, olha. Aí... Mas cada coisa que acontece, olha. A moeda cair de pé e o time ser campeão. São as histórias do futebol, né? Mas eles lá também brincavam com a gente, entende? Brincavam. Acabava a reunião, o Matheus enjoelhava no chão e falava em nome do pai do Filipe Santo também. Vocês tudo falaram mesmo pro presidente da federação, né? Depois vai vir aqui reclamar. E é o que acontecia mesmo, né? E ele falava a cada uma, viu? O Vicente Matheus, né? Ele era uma figura, né? Ele tava conversando comigo e ele falou assim, ó. Eu quero agradecer a Companhia Antártica Paulista pelas bramas que me mandou. As bramas que mandaram. Essa era famosa ali, né? Mas é, ó. Tinha um dinheiro. Eu, Vicente. As partes em São Paulo, em Teminha, era tudo por conta dele. É. E ele pôs muito dinheiro desse? Chegou um ano que ele pegou um diretor lá e falou, você só vai olhar o jogo. Não vai mandar nada. Aí chamou o jogador e falou, a tática é esta aqui, ó. Mostrou que era um W. O jogador jogava. Voava, né? Ai, meu Deus do céu. O Vicente Penharol do Uruguai, no Pacaembu, aí já tinha o Pacaembu. É. Ele arrancou a bandeirinha do escanteio e sentou na cabeça do beijão de lá dela. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá sem cada uma. É, né? Tchau. 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 Tchau.